Conversa com o meu povo A vitória sobre o mal Com muita frequência chegam a igreja católica perguntas a respeito dos exorcismos e a respeito do seu exercício na vida da igreja Para que os esclarecimentos sejam oferecidos com segurança nesta ocasião consideramos importante reportar-nos a documentos oficiais inclusive para orientar a escuta e a acolhida dos textos litúrgicos oferecidos para o domingo de amanhã O catecismo da igreja católica nos oferece esta desejada segurança assim como o ritual dos exorcismos O ponto de partida para tal compreensão é o mistério do próprio Cristo Toda a vida de Cristo é mistério de redenção A redenção nos vem antes de tudo pelo sangue da cruz Mas este mistério está atuante em toda a vida de Cristo Já na sua encarnação pela qual fazendo-se pobre nos enriquece com a sua pobreza Na vida oculta que pela sua obediência Repara a nossa insubmissão Na palavra que purifica os seus ouvintes Nas curas e na expulsão dos demônios Pelas quais toma sobre si as nossas enfermidades E carrega as nossas doenças Na ressurreição Pela qual ele nos justifica Sabemos bem Que a vinda do reino de Deus É a derrota do reino de Satanás Se é pelo Espírito de Deus Que eu expulso os demônios Então é porque o reino de Deus Chegou até vós Diz o Senhor Os exorcismos de Jesus Libertam os homens Do poder dos demônios E antecipam a grande vitória de Jesus Sobre o príncipe deste mundo É pela cruz de Cristo Que o reino de Deus vai ser Definitivamente estabelecido Deus reinou No madeiro da cruz A vitória de Cristo é perpetuada Na ação da igreja Quando ela pede publicamente Com autoridade Em nome de Jesus Cristo Que uma pessoa ou objeto Seja protegido contra a ação do maligno E subtraído ao seu domínio Fala-se de exorcismo Jesus o praticou E é dele que a igreja obtém o poder E o encargo de exorcizar Sob uma forma simples Realiza-se um exorcismo Na celebração do batismo O exorcismo solene Chamado grande exorcismo Só pode ser feito por um presbítero Com licença do bispo Deve proceder-se a ele com prudência Observando estritamente as regras Estabelecidas pela igreja O exorcismo Tem por finalidade Expulsar os demônios Ou libertar do poder diabólico E isto em virtude Da autoridade espiritual Que Jesus confiou a sua igreja Muito diferente Ao caso de doenças Sobretudo psíquicas Cujo tratamento Depende da ciência médica Por isso Antes de se proceder A um exorcismo É importante ter a certeza De que se trata De uma presença diabólica E não de uma doença De acordo com o ritual Dos exorcismos O ministério de exorcizar Os processos Depende da licença Expressa do bispo A ser concedida Somente a um sacerdote Dotado de piedade Ciência Prudência E integridade De vida Este em primeiro lugar Não creia facilmente Que seja possesso Do demônio Alguém que sofra De alguma enfermidade Especialmente psíquica Também não aceite Imediatamente Que haja possessão Quando alguém afirma Ser de modo peculiar Tentado Estar desolado Ou ser atormentado Porque qualquer pessoa Pode ser iludida Pela própria imaginação Esteja ele ainda atento Para não se deixar iludir Pelas artes e fraudes Que o próprio diabo Utiliza para enganar De modo a persuadir O processo A não se submeter Ao exorcismo O exorcista Consulte ainda Na medida do possível Peritos em ciência Médica e psiquiátrica Que tenham a sensibilidade Para as realidades Espirituais O rito do exorcismo Quando realizado Nunca será organizado Como um espetáculo Espetáculo para os presentes Como as vezes aparece Em filmes Meios de comunicação Daí que se exclui Qualquer presença De meios de comunicação Quando se realiza Um exorcismo Concluído o exorcismo Nem o exorcista Nem os eventuais presentes Divulguem qualquer notícia A seu respeito Trata-se da vida E da dignidade De uma pessoa A serem preservadas É fundamental Que se distinga Entre os casos De ataque do diabo E a credulidade Com que algumas pessoas Pensam Ser objeto de malefícios De má sorte Ou maldição Que teriam sido lançados Por outras pessoas Conduzidos Muitas vezes Até pela ignorância Não se recuse A ajuda Orientação E oração Em tais casos Mas não se recorra Ao exorcismo Também não se recuse O auxílio espiritual De algum sacerdote Ou também Dos diáconos Utilizando preces E súplicas Especiais Existem ainda Os chamados Exorcismos menores São orações Que podem ser feitas Pela libertação Do mal Presididas Por um sacerdote Uma das súplicas Constantes Neste rito Diz assim Espírito Santo Criador Assisti Benignamente A igreja católica Fortaleceia Com vosso Excelso poder Contra os Ataques Dos inimigos Renovai No vosso amor E na vossa graça O espírito Dos vossos Cieis Que consagrastes Para que em vós Glorifiquem O pai E o seu filho Unigênito Jesus Cristo Nosso Senhor E aí o sacerdote Reza Em nome de Jesus Cristo Nosso Deus e Senhor Pela intercessão Da Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus Do arcanjo São Miguel Dos santos apóstolos Pedro e Paulo E de todos os santos Confiado na autoridade Que me confere Os sagrados Ministérios Recebidos Da igreja Ousarei Com segurança Repelir os Ataques Da incídia Diabólica E todos Podem Rezar Uma oração Que está Também publicada No meu artigo No jornal Voz de Nazaré Dessa semana Levanta-se Deus Dispersam-se Os inimigos E fogem Diante deles Que o odeiam Como se desfaz A fumaça Assim eles Se dissipam Como a cera Se derreta Ao fogo Assim pereçam Os pecadores À vista De todos Eis a cruz Do Senhor Fugir Forças Adversárias Venceu O leão De Judá Descendente De Davi Desça Sobre nós Senhor A vossa misericórdia Porque em vós Nós esperamos Depois Cada fiel Tem ao seu alcance Preces a serem Utilizadas No combate Contra os poderes Das trevas Como aquela Que se segue E com a qual Terminamos a nossa Reflexão de hoje Deus Pai Santo Que pela graça Da adoção Filial Me tornaste Filho da luz Concedei Que não seja Envolvido Pelas trevas Do demônio Mas permaneça Sempre No esplendor Da liberdade Que recebi No renascimento Batismal Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Amanhã Nós temos Na fazenda Da esperança Em mosqueiro A festa Anual Da fazenda Todas as fazendas Tem uma festa Na qual Especialmente A juventude Se encontra Nas demais Fazendas Da esperança Essa festa Acontece Em torno Do dia De São Francisco Para nós O dia De São Francisco Não é prático Para isso Por causa Do sírio Porque o mês De outubro Para nós Estamos envolvidos No sírio Então a partir Deste ano Nós faremos Esta festa No primeiro semestre E ela acontece Amanhã Os familiares Daqueles que estão Acolhidos Na fazenda Da esperança Lá se encontrarão Muitas pessoas Várias comunidades Presentes Em nossa Arquidiocese Estão ajudando Levando ali As suas barracas Com seus produtos E muitas outras Pessoas convidadas Nós queremos Crescer Este ano É feito O esforço Para que nós Tenhamos entre 300 e 400 Pessoas Mas nós vamos Crescer Mais para frente A fim de que Nós tenhamos Um número Cada vez maior De pessoas Nessa festa Especialmente Dedicada A juventude Na fazenda Da esperança Mas isso com o tempo Vamos chegar lá Nós começaremos A partir das 8 horas E depois A santa missa Será às 16 horas E no encerramento É a santa missa Mas durante o dia Nós temos música Temos testemunhos Temos meditação Palestras Tudo isso que vai acontecer Dentro Deste espírito De Unidade Que a fazenda Da esperança Procura construir E nós juntos Queremos viver Neste mesmo espírito Então todos Estão convidados Para participar Conosco Especialmente Quem é de mosqueiro Que mora mais perto Ou Santa Bárbara Ou Benevides Pessoas que puderem Participar Sei de paróquias Que estão organizando Ônibus Para levar as pessoas A participarem Destina-se A juventude Mas não só A juventude De idade Uma paróquia Que o padre me disse Olha Todo mundo quer ir Também as pessoas Mais velhas Ninguém vai ficar Impedido de entrar Na fazenda da esperança Então Sejam todos Muito bem vindos A participarem Conosco Deste evento Importante Da vida Da fazenda da esperança E da nossa igreja E agora as perguntas Que as pessoas Nos enviaram João Paulo Da paróquia Do sagrado Coração de Jesus Dom Alberto Quem fundou A ordem providentina João Paulo Primeira observação Que não é uma ordem Nós temos ordens Congregações religiosas As ordens São aquelas Mais antigas Como os franciscanos Como os jesuítas E outras Mais antigas Nós temos Movimentos Providentino É um movimento É um movimento De sacerdotes E de catequistas E de leigos Que foi fundado Pelo Mons. Edmundo Igreja E é um movimento Criado Na arquidiocese De Belém Então A direção Agora está confiada A partir da recente eleição Que foi feita Ao padre Lucivaldo Nós temos um dos seminários Da arquidiocese O seminário Mons. Edmundo Igreja Que foi inaugurado Agora no dia de Corpus Christi E esse seminário Ele foi construído Durante menos de um ano Com um esforço Muito grande Tantos benfeitores Contribuíram Então é um seminário Onde temos ali Um grupo De nove seminaristas Que são Preparados É claro Frequentam a nossa faculdade São seminaristas Da nossa arquidiocese De Belém Mas que Seguem esta espiritualidade Do movimento Providentino Um dos princípios Que se procura Colocar em prática É que os sacerdotes Sempre trabalhem Dois a dois Pelo menos Dois sacerdotes Dos providentinos Nas paróquias Então foi fundado Por Mons. Edmundo Igreja Um sacerdote Da nossa arquidiocese Já falecido Há mais tempo Cujo processo De beatificação Nós estamos Procurando encaminhar Então a resposta A essa pergunta Isabelino Souza De Belém Do Alberto A pessoa Que casa Com outra Divorciada Pode comungar? Veja só Isabelino O que dificulta A participação Na Sagrada Comunhão? É quando Uma pessoa Sendo casada Ela se separa E contrai Uma nova união Então essa pessoa Fica numa situação Irregular Uma pessoa Que não se casou Na igreja Mas se divorciou De um casamento Civil Posteriormente Ela pode Contrair O sacramento Do matrimônio Com uma outra Pessoa Que seja Livre Então porque Essa pessoa Também precisa Ser livre E precisa Ter a possibilidade De receber O sacramento Uma pessoa Que tem um vínculo Sacramental Anterior É claro Que dificulta A participação Na Eucaristia Situações De pessoas Que se casaram E depois Se verifica Que no próprio Casamento Houve algum problema Existe um Tribunal Eclesiástico Que vai analisar Esses casos E as pessoas Devem então Através do seu Paroco Serem encaminhadas Ao Tribunal Eclesiástico Que vai Analisar As situações De casamento Não existe Anulação De casamento Na igreja Pode acontecer O reconhecimento Da nulidade De um matrimônio Vou dar um exemplo Muito simples Alguém foi Como que Constrangido Obrigado A se casar A cerimônia Aconteceu Lá na igreja Mas faltava Liberdade Suficiente Então essa pessoa Aquilo Aquela cerimônia Aconteceu Mas não houve A validade Do sacramento Então Realmente O tribunal Vai analisar Vai verificar As coisas Uma pessoa Que se casa E que absolutamente Nega Uma das finalidades Do matrimônio Que é A fecundidade E se fecha Diz Eu não quero Ter filhos De jeito nenhum Depois se descobre Aquela pessoa Manifestou Essa intenção Antes Então O casamento Não foi Válido Porque Ela não aceitou Aquela condição Para a validade Desse sacramento Daí por diante Tem várias Circunstâncias Que podem ser Levadas ao Tribunal Eclesiástico Para se analisar A situação Odete Carvalho Duas perguntas Por que os padres Não incentivam Os católicos A lerem a Bíblia Talvez Dona Odete Tenha Alguma informação Um pouquinho Incompleta Pelo que eu sei As nossas paróquias Estão estimulando Alexio Divina Quer dizer A leitura orante Da Bíblia Estão estimulando A aquisição Da Bíblia Para cada família Nós temos Uma infinidade De cursos bíblicos De formação Para a Bíblia Nós temos Cursos que são Realizados Na Catedral De Belém Ligados A faculdade católica Cursos de Iniciação bíblica Como as pessoas Procuram Então eu penso Que talvez Tenha uma informação Inadequada Eu não conheço Nenhum sacerdote Da arquidiocese Que não estimule As pessoas A lerem a Bíblia A outra pergunta De Dona Odete Carvalho Por que no Ciro A imagem que percorre As procissões Não é a original Bom Veja só Este é um costume Bem antigo A imagem original De Plácido Ela é Menor Mais frágil Delicada Precisa ser cuidada E tratada Com muita segurança Então A imagem Veja só Imagem A imagem Não é a pessoa A imagem É como hoje Nós fazemos Uma fotografia Uma pintura Tanto a imagem Original De Plácido Que fica guardada No Glória Por quê? Por motivos De segurança De conservá-la Bem E para evitar Que se estrague Também com o contato Com as intempérias Do tempo Então foi feita Esta imagem Peregrina Que aliás Gira o ano inteiro O ano inteiro Nesses dias Mesmo Eu fui A comunidade Do Imaculado Coração De Maria E lá estava A imagem Peregrina Visitando Aquela comunidade No conjunto Pedro Teixeira Aí no satélite E é claro A imagem roda O ano inteirinho E isso é Importantíssimo Justamente Porque essa imagem Foi feita Para a peregrinação Se a senhora Verificar lá Em Aparecida A imagem Original Não sai Daquele lugar Onde fica guardada Até porque Tem historicamente Fato desagradabilíssimo Que essa imagem Foi Atingida Por uma pessoa Que praticamente Já destruiu E foi um trabalho Imenso Para reconstruí-la Então Aí a senhora Entende O porquê Que nós Conservamos A imagem Original de Plácido Lá no Glória É para evitar Qualquer Acidente Jean Oliveira De Mosqueiro Do Alberto Fiquei casado Quinze anos No civil Eu me divorciei Nunca Casei Na igreja E voltei A casar No civil Posso me casar Na igreja? Jean Eu sugiro a você Que converse Com o padre Da sua paróquia A fim de que ele Escute a sua história Direitinho Verifique Como foram As várias circunstâncias Se você não recebeu O sacramento Do matrimônio Anteriormente É claro Que é possível Você receber O sacramento Do matrimônio Mas eu aproveito Para observar Uma coisa Em casos De separação E divórcio Nós precisamos Estar muito Atentos A situação Da parte Que mais sofre Com as separações Que são os filhos Então Por isso que Casos Como este Que você descreve Aqui Eu sugiro Que procure O sacerdote Da sua paróquia Que saberá Certamente Dar-lhe uma Orientação Adequada Leandro De São Miguel Do Guamá Qual a diferença Entre o padre Religioso E o padre Diocesano? Leandro Se nós Abrirmos Dos atos Dos apóstolos No capítulo 14 Veremos Que Paulo E Barnabé Nas suas Viagens Começaram A constituir Presbíteros Presbíteros Quer dizer Ancião Mais velho O responsável Da comunidade Através Da oração E da imposição Das mãos São os sacerdotes Se nós Observarmos Os escritos De Santo Inácio De Antioquia Ali no Segundo século Da vida Da igreja Nós veremos Que o ministério A ordenação Já estava Organizada Lá se fala Do bispo Se fala Do presbítero E se fala Do diácono Há textos Do novo testamento Que se fala Também Do diácono E daí Por diante Então É bom É bom a gente Saber Que o ministério Se organizou Logo no início Naqueles primeiros séculos Nasceu também Uma outra forma De entrega a Deus Primeiro Através Das virgens Consagradas Depois Depois Apareceram As ordens Ou congregações Religiosas Alguns são Eremitas Outros Vivem em Comunidade O correr Do tempo Fez com que Várias dessas Pessoas Que viviam Nos mosteiros Ou nos Conventos Algumas Delas Pudessem ser Ordenadas Sacerdotes Então Nós vemos Por exemplo Os padres Religiosos Das várias Congregações Que existem Aqui Em nossa Arquidiocese O que Caracteriza A vida Religiosa São os votos De pobreza Castidade Obediência Vários Doces Religiosos Além de Serem Consagrados Na vida Religiosa Sentem a vocação Ao sacerdócio E depois vão Estudar filosofia E teologia E são Ordenados Sacerdotes Nos primeiros Tempos Primeiros séculos Da vida Religiosa Foram ordenados Aqueles que Que eram necessários Para a vida Da comunidade Depois As necessidades Pastorais Fizeram Com que Sacerdotes Fossem Ordenados Também Assumindo Responsabilidades Pastorais E paroquiais Vindos Da vida Religiosa Em nossa Arquidiocese Nós temos O clero Diocesano Em torno De 110 Sacerdotes Entre aqueles Que estão Encardinados Diretamente Na Arquidiocese De Belém E outros Sacerdotes Que aqui Trabalham Vindos De outros Lugares E nós Temos Em torno Também De cerca De 110 Sacerdotes Que são De congregações Religiosas E de repente De repente Alguém Diz assim Ah o padre Da minha paróquia Ele é de uma Ordem Ou de uma Congregação Religiosa Ele foi Transferido É claro Porque Eles têm Uma organização Própria Que depende Das suas Organizações De regiões De províncias E tem um tempo Em que eles Permanecem Numa determinada Atividade Numa determinado Trabalho E depois Vão responder A outras Necessidades Por isso O padre Religioso Ele depende Do seu Superior Próprio E o padre Diocesano Depende Estritamente Do bispo Então uma Congregação Religiosa Vai mudar Um padre Comunica Ao bispo E depois Apresenta O novo Sacerdote Que vem A ser Responsável Por aquele Trabalho Que antes Era entregue Ao anterior Caríssimos Irmãos Caríssimas Irmãs Desejo Que o Final de Semana Seja Vivido Na graça De Deus Especialmente Na participação Da Eucaristia Desça Sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém I Amém Amém Atardi